Meu querido Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti, camisa 10 do Rádio e da TV Olha só, eu tenho acompanhado aqui o futebol de base do Distrito Federal Ainda sobre a Copa os 10 mandamentos, a equipe Fute Performance foi campeã em cima do Rio Preto Da cidade de São Sebastião, outra cidade aqui do entorno O Fute Performance é da cidade do Cruzeiro Luiz, os treinadores falaram conosco, primeiro fala o bone, né, do privilégio de ser campeão Essa alegria de se sagrar campeão no 2003, Luiz Além dos 2003, a gente tem bastante, a maioria do nosso time 2004, 2005, tem garotos 2006 Acredito que a formação passa muito por a gente botar os meninos para competir, né E principalmente em competições de alto nível, o campeonato foi belíssimo A molecada jogou bola pra caramba, só tenho a agradecer aí a competição, a organização da competição O Paulo, Thiago Miqueias, as outras equipes que participaram também A gente fez um jogo ontem duríssimo contra a equipe do BNT Não tinham tomado um gol no campeonato E graças a Deus a nossa molecada estava jogando bem pra caramba Primeira fase, a vitória não veio, a gente passou com os três jogos empatando E que a gente continuasse fazendo a coisa certa Buscando, trabalhando, se fechando, um correndo pelo outro Às vezes tem alguma briguinha, alguma desavença Já são homens, né, sub-18 Então a gente que tá no comum tem que ter pulso, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência E aí graças a Deus eles entenderam o recado Ontem a gente ganhou de 3x1 Hoje a gente teve a maior parte do controle do jogo E conseguimos impor o nosso jogo, né, que nem eu falei pra eles Eles vêm aqui pra jogar o nosso jogo Não erramos E quando chegou lá na frente a gente teve a felicidade de fazer os dois gols O Júlio Negão, além de ser treinador do Rio Preto, da cidade de São Sebastião A cidade do entorno Ele também é um fã do programa E manda um abraço pra todo mundo aí, porque ele acompanha o programa através do 15.1 aqui no Distrito Federal A profissão é importante, né Importante pra promover o cidadão, né Virar homens, né, garotos, né E fora o sonho de cada um de ser um jogador profissional de futebol Ficar em segundo lugar, mas vale muito, né Com certeza, com certeza É um aprendizado pra todos, né Em todos os aspectos, né, todos os sentidos, né Entendeu, a derrota, a gente aprende mais que a derrota do que a vitória Manda aquele abraço especial pro pessoal de São Sebastião aí Um abraço pro pessoal de São Sebastião aí Tamo junto Tá, professor Júlio Negão aí Deus abençoe a todos aí Valeu